Salve, salve rapaziada aí do Litoral Sul, eu sou o Gustavo da banda Circulador de Fulô que vai ter dia 6 aí, a Micareta Verão Criativo, certo? Micareta Verão Criativo aí na praia de Itanhaém, Litoral Sul, rapaziada vamos chegar com o Circulador que vai ser um showzão Alô galera, eu sou o Mami do grupo Batom na Cueca, eu tô aqui pra convidar todos vocês no dia 6 de janeiro de 2018, tem Batom na Cueca na Praia dos Sonhos em Itanhaém na Micareta de Verão Criativo, beijão e a gente se vê lá a partir de 17 horas, tchau! Balança galera, se liga no som, se a vibe é boa, tem que ter Batom se quer alegria, vem batonear, então se liga no que eu vou falar balança galera, se liga no som, se a vibe é boa, tem que ter Batom se quer alegria, vem batonear, então se liga no que eu vou falar sem Batom não dá, sem Batom não dá ha 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 sem Batom não dá, sem Batom não dá Salve nobres, aqui quem fala é Janaldara, vocalista da banda Mika 7 e quero convidar todos vocês pra Micareta Verão Criativo Itanhaém, São Paulo, Praia dos Sonhos, pra curtir a banda Mika 7 com muita xé, muita energia, muita positividade e paz se puder venha de branco pra fazer essa festa da paz dia 7 de janeiro Alô gente, eu sou Toyo Matéria Eu sou o Linói Nós somos da banda Araketo dia 7 de janeiro, olha vai acontecer o Micareta Verão Criativo É isso aí Matéria, na Praia dos Sonhos, a galera toda de Itanhaém vai curtir o Araketo nesse começo de verão, nesse começo de ano maravilhoso Então você não fique de fora, venha curtir com a gente Simbora, vai ser massa, axé!